A reunião para discutir a implantação do Museu do Vinho aconteceu no Teatro Municipal. A museóloga da USP, Marília Xavier Cury, palestrou para os representantes, coordenadores de vários setores da Prefeitura, como da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que envolve turismo, cultura e meio ambiente, setores de educação e planejamento, entre outros. De acordo com ela, o objetivo foi continuar o trabalho de articulação com os andradenses. O primeiro encontro foi realizado na adega Isidro, com os vitivinicultores. Agora há necessidade de envolver os profissionais da administração, pessoas ligadas às pastas que vão estar envolvidas, de acordo com os seus trabalhos, no desenvolvimento do plano museológico. Trazer a ideia do que é o Museu do Vinho, mas principalmente demonstrar claramente que é um trabalho interdisciplinar, é um trabalho que envolve todas as pastas, todas as responsabilidades, isso porque o museu é um museu que abrange diversos aspectos, da cultura, da economia, das técnicas, dos saberes locais. Então é isso que nós vamos fazer hoje, uma boa conversa, mas sempre entendendo como é que nós podemos nos articular, enquanto prefeitura, em prol desse museu, que vai ser uma coisa tão boa para a cidade. Esse projeto foi realizado pela equipe da Prefeitura Municipal, junto com a Associação Amigos da Cultura, e começou a partir do momento em que o Estado depositou o valor do projeto na nossa conta. E, na verdade, esse trabalho é consequência de tudo o que acontece no nosso município. A gente sabe da importância dos vitivinicultores, dessa cultura do vinho aqui no nosso município, então a gente está resgatando tudo isso, a importância desse futuro Museu do Vinho, para que ele exista, a gente sabe da necessidade de um plano museológico, então foi a partir daí que nós firmamos essa parceria com a USP, com a Marília Xavier, que é museóloga lá na USP, e essa é a nossa segunda oficina. A museóloga, antes de dar início às oficinas, esteve em Andradas por algumas vezes. visitou as adegas, pontos turísticos, dentre outros locais da cidade. O objetivo foi conhecer a cultura, o modo de vida da população. Isto vai agregar e muito no desenvolvimento do plano museológico. E as próximas vezes, nós vamos procurar articular outras questões. Então, como, por exemplo, como inserir mais objetivamente e corretamente a Casa da Cultura, a Casa da Memória, me desculpa, no projeto do Museu do Vinho, então ele vai ser um elemento desse museu, e também cada vez mais entendendo qual é a presença e a contribuição de cada adega nesse grande processo de museu do vinho, que é o museu descentralizado. É uma ideia, não é um local, não é uma casa. O Museu do Vinho está na cidade, está no território, está na paisagem. Então, a gente precisa também fazer essa articulação, de quem vai participar e como quer participar, entendendo esse todo maior. O projeto de implantação do Museu do Vinho começou em Andradas a partir do momento que o município foi contemplado através de um projeto com uma verba de 50 mil reais, destinado ao custeio do trabalho do coordenador do plano museológico, oficinas e também materiais que foram adquiridos pela Associação Amigos da Cultura, em parceria com a Prefeitura. A Marília tem nos trazido alguns editais que são propícios para que nós consigamos esse valor, para a gente realizar esse sonho que é a implantação do Museu do Vinho, mas nós não podemos esquecer que nós já temos um museu na cidade, que é a Casa da Memória. Hoje ela está sendo toda reestruturada, nós já temos um historiador concursado, que é uma raridade no Brasil, aqui em Andradas nós já temos um historiador, e ele está fazendo todo um trabalho de reestruturação da Casa da Memória para que seja ali um projeto, talvez um embrião do museu que a gente deseja. Porque o museu, na verdade, ele pode tanto ser a Casa da Memória, ser alguma adega que a gente tem no município, e pode ser nas adegas que ainda existem. Então, o museu, na verdade, ele está no contexto do nosso município, devido a essa questão de Andradas ser a terra do vinho.